Bom, eu fiz um vídeo de compras lá para o Tik Tok, vou postar agora, e esse aqui é meu óculos, ah, de compras lá de Paris que eu não tinha feito ainda, comprei uns pijamas, umas coisas assim, mas não havia necessidade de mostrar, né gente, um pijaminha, uma calcinha, uma coisa assim, não deixei passar despercebido. Bom, eu fiz um vídeo de compras lá, e esse aqui é meu óculos, ah, de compras lá, e esse aqui é meu óculos, ah, de compras lá, e esse aqui é meu óculos, E esse aqui é meu óculos, ah, de compras lá, e esse aqui é meu óculos, ah, de compras lá, e esse aqui é meu óculos, ah, de compras lá, e esse aqui é meu óculos, ah, 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 e esse aqui é meu óculos,